Olá, bom dia pra você. O programa 5W com as principais notícias sobre o empreendedorismo de nossa região começa agora. Vamos aos destaques da edição de hoje. Criação de camarão longe do mar. Em Taubaté, a fazenda realiza a engorda dos crustáceos em tanques com estufas. São 10 toneladas por ano que abastecem, inclusive, as cidades do litoral norte. Que tal comer um hambúrguer de cogumelo? Em Monteiro Lobato, um casal cultiva o shiitake para fazer a carne dos lanches, que vem fazendo sucesso na Serra da Mantiqueira. Que tal comer um bolinho de tilápia? Em Redenção da Serra, uma receita mistura o filé do peixe, que é criado na represa, com a massa da mandioca. O sabor de Roma sem precisar ir para a Itália. Em São José dos Campos, um pizzaiolo reproduz a massa e os ingredientes da pizza romana. São 40 quilos por dia e mais de 20 sabores. Mistura de paladares em uma única receita. Em São Bento do Sapucaí, um argentino e um mineiro criaram a Torta da Montanha. A ideia veio de uma receita libanesa centenária. Talbaté está a 90 quilômetros da praia, mas isso não foi obstáculo para dois empresários da cidade que decidiram criar camarão longe do mar. Alexandre, eles utilizam uma técnica desenvolvida na França para fazer o cultivo. Por ano, são comercializados mais de 10 toneladas do crustáceo, que são vendidos, inclusive, para os restaurantes do litoral norte. A água vem do mar, mas os camarões são criados nesses tanques, aqui em Taubaté, dentro dessa estufa. São cerca de 1.500 metros quadrados e cinco tanques. Há um ano e meio, Dalton e Daniel iniciaram a criação dos crustáceos longe do litoral. É um projeto que nós começamos a criação em novembro de 2017 e de lá para cá estamos ampliando, aumentando a estrutura para produzir um pouco mais, porque a demanda está solicitando. Essa tecnologia permite você criar camarão em qualquer lugar, pode ser longe do mar. Eu até brinco, dá para você criar camarão até na Avenida Paulista, se você quiser, com essa tecnologia. Então, a gente conseguiu implantar essa tecnologia e adaptar essa tecnologia aqui em Taubaté. As pós-larvas são trazidas do Nordeste e vêm para estes pequenos tanques, chamados de berçários. Aqui, ficam de 30 a 40 dias até ganharem o peso de um grama. Depois, são colocadas em tanques de engorda, comendo uma ração própria com proteína vegetal. Aqui, a criação dos camarões é totalmente sustentável. Foi uma tecnologia desenvolvida na França e trazida para cá, o que tornou este criadouro o pioneiro no estado de São Paulo ao operar desta maneira. Para a gente conseguir criar muito camarão em pequeno espaço, a gente precisa de tecnologia, de muita oxigenação na água, que vai conseguir a gente permitir. Para vocês terem uma ideia, umas fazendas tradicionais, para criar um quilo de camarão, eles necessitam de 24 mil, às vezes até 60 mil litros de água. Aqui na nossa fazenda, a gente consegue produzir um quilo de camarão com 200 litros de água. O tempo total de crescimento é de 90 a 100 dias, onde o camarão atinge 12 gramas. Além do controle da temperatura, é feita uma análise da água diariamente. O tratamento da água, ele consiste basicamente em retirar os produtos tóxicos que o camarão produz. Então, o camarão, ele solta amônia na água, e essa amônia é tóxica para ele. E daí o que a gente faz? A primeira etapa, a gente tem um micro-organismo no sistema, e ele retira essa amônia e transforma em nitrato. Depois, no segundo processo, a gente pega esse nitrato e transforma em nitrogênio gasoso, que não é um gás de efeito estufa. No ano passado, foram comercializados cerca de 10 toneladas de camarão. Ele é vendido assim, fresco, sem nenhum conservante. O preço do quilo sai a 40 reais no atacado e 50 reais no varejo. Muitos restaurantes e pescadores da região, inclusive do litoral, compram o crustáceo para revenda, principalmente na época de defeso, onde a pesca é proibida. Nós temos aqui restaurantes de Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, até Maresias, Paraty, que vêm buscar camarão aqui com a gente, porque nós temos camarão fresco o ano inteiro. Você tem a época do defeso, abriu a pesca novamente agora no dia 1º de junho. Então, você começa a pesca e a pesca começa a cair um pouco o volume no final de julho, agosto. Então, o preço já começa a subir. Hoje, com a nossa demanda e a nossa produção, nós conseguimos manter um preço linear o ano inteiro, os 12 meses do ano, entregando produtos sempre frescos, com o mesmo preço. Eu não preciso ter essa oscilação de preço com os nossos parceiros. Como disse a Carol, eles também vendem no varejo e para quem gosta de camarão é só chegar e comprar fresquinho. Camarão fritinho é bom demais, viu? E hambúrguer, Alexandre, você gosta? Bastante, Maitê. Ó, um casal e um outro alobato decidiu inovar e está fazendo hambúrguer de cogumelo. Eles cultivam o shiitake numa estufa ao lado da cozinha. Depois, preparam a massa que inclui linhaça e aveia. Os cuidados com os cogumelos começam nesta estufa. O ambiente é completamente fechado. Aqui, nasce o shiitake. A segunda espécie de fungo comestível mais consumido em todo o mundo. O nível de crescimento do cogumelo é sazonal. Dependendo da época, Edmundo colhe até 80 quilos do produto apenas no período da manhã. A primavera é a estação ideal para essa colheita. O cogumelo, para ele ser embalado, ele não pode ser lavado. Então, o isolamento do galpão é importante para evitar sujeira, poeira, folha, qualquer coisa do gênero. Evitar a incidência de pragas também, porque até o cogumelo tem as suas pragas. Desde 2013, o produtor, junto com a esposa, decidiu investir na produção na cidade de Monteiro Lobato. Depois de muito estudo, o casal desenvolveu uma linha de produtos como antepastos, chimé de conserva, desidratado e patê. Não tem como a gente dizer, essa semana vou colher X, essa semana vou colher Y, porque depende do cogumelo, das condições climáticas para ele nascer ou não. Com isso, o que acabou acontecendo é que a produção do cogumelo fresco acabou sendo maior do que a gente pensava e o escoamento dela menor. Então, foi quando a gente começou a desenvolver os antepastos, que era o modo de aproveitar esse excedente da produção. Mas foi em janeiro deste ano que surgiu a ideia de fazer um hambúrguer de cogumelos. A receita leva shimeji e shiitake cortados e triturados em pequenas fatias, linhaça, aveia e um tempero feito com salsinha, cebolinha, alho e sal a gosto. Aqui na cozinha, são produzidos mais de 150 unidades por semana. O maior problema de você fazer um hambúrguer de cogumelo é como é que você vai agregar o cogumelo. O hambúrguer de carne é fácil, porque ele tem gordura. A gordura faz esse processo. Mas o cogumelo não tem. Então você tem que achar alguma coisa, algum meio dele não se desmanchar na panela. Foram pelo menos dois meses até alcançar esta consistência. Edmundo e Ana Paula tiveram que mudar a receita quatro vezes até chegar em um hambúrguer mais leve e que não o desmontasse na hora do preparo. Com a mistura pronta, é só colocar a mão na massa. O tamanho padrão possui 100 gramas cada. Enquanto Ana Paula pesa, Edmundo dá forma aos hambúrgueres. Uma receita leva 4 kg de shimeji e 700 gramas de shiitake, rendendo em média 77 unidades. Os hambúrgueres são encontrados principalmente nas cidades da Serra da Mantiqueira. O pacote com 5 unidades sai em torno de 20 reais. Na frigideira, ele é preparado assim, sem nenhum tipo de óleo. São cerca de 3 minutos até ficar bem dourado. Depois é só montar o lanche. É muito legal ver as pessoas comendo, gostando, querendo comprar de novo e sabendo que a gente produz num lugar muito bacana, que é uma área de preservação ambiental. É um produto local e regional, do Vale do Paraíba. Tudo isso, assim, deixa a gente bastante feliz. Que delícia, né? Mas vem mais coisa gostosa no nosso programa de hoje, hein? Olha, depois do intervalo, você vai conhecer a história e os ingredientes de uma tortinha de São Bento do Sapucaí. E a pizza romana de São José dos Campos. Não saia aí, nós voltamos já. Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no SENAC. Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. SENAC. Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5Wat. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 3011 0842. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o Repis. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado, Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o 5Wat e se informe sobre as vantagens do Repis. Uma mistura de sabores vem fazendo sucesso na Serra da Mantiqueira. Alexandre, é uma tortinha vendida de forma individual em São Bento, no Sapucaí, feita por um argentino e um mineiro. A produção ainda é pequena, são cerca de 2 mil unidades por mês. Mas a receita já vem fazendo sucesso entre os clientes. Olhando assim, parece até um pão de mel. A cobertura é de chocolate e a textura é bem macia. Mas essa torta, que em espanhol significa bolo, ganhou uma mistura de sabores nas mãos de Maurício. Há um ano e meio, ele e o amigo Sérgio resolveram resgatar uma tradição bem antiga. A ideia dessa tortinha surgiu de uma receita centenária. Ela foi levada junto com a bisavó de Sérgio para a Argentina durante a imigração libanesa. Essa tortinha chegou com a minha bisavó para a Argentina no começo do século XX, em 1909, na verdade. Na casa da minha avó, se fazia uma torta de frutas bastante parecida, que foi o início, o começo da ideia da torta da montanha. Maurício e Sérgio se conheceram na Argentina. Mas foi em São Bento do Sapucaí que os dois resolveram empreender. A gente pegou essa receita original, da bisavó dele, fizemos uma transformação. Antes ela levava ovo e leite e açúcar cristal. Então o que nós fizemos? Nós adaptamos. Tiramos o açúcar cristal, colocamos o açúcar mascavo e tiramos o leite e o ovo. A receita atual leva farinha de trigo, cacau em pó, açúcar mascavo, manteiga, figo, nozes, damasco, uva passa, licor, cravo, chocolate belga e canela. Para chegar nesse resultado demorou em média nove meses, até esse formato, até conseguir a textura e esse sabor que é bem equilibrado ao açúcar, das frutas, do açúcar mascavo e tudo mais. Primeiro, Maurício ferve um pouco de água com açúcar mascavo, canela e cravo. Depois, o confeiteiro empana as frutas com a mistura da farinha com o cacau. Se você não faz isso, quando você assa a torta e retira a torta da forminha, as frutas começam a cair. Elas não ficam aderidas à torta. Acontece muito com as nozes isso. Então, quando a gente faz esse empanado, é justamente para que as frutas fiquem mais aderidas à massa da torta. Na sequência, é só fazer a massa. Música A tortinha leva cerca de oito horas para ficar completamente pronta. Após assada, o chocolate belga é derretido para fazer a cobertura. São produzidas em torno de duas mil unidades por mês. Vendidas principalmente nos empórios da Serra da Mantiqueira. Um pacote como este, com quatro unidades, custa 20 reais. Ficou o nome da torta da montanha como uma coisa muito sofisticada para o público. Eles veem o formato da torta, a embalagem e o nome. Ficam curiosos de saber o que é. Realmente é um produto novidoso, realmente é um produto bem novo, com uma receita bem nova, com um sabor bem diferente. Alexandre, esse jornal de hoje está me deixando com muita fome. Então segura aí, Maitê, que tem muito mais. Vamos mostrar agora a história de dois italianos que saíram de Roma para abrir uma forneria típica da capital italiana, em São José dos Campos. Eles foram fiéis na reprodução da massa e dos ingredientes. Por dia são cerca de 40 quilos e mais de 20 sabores no cardápio. Música Uma massa bem refinada, o que exige um processo de fermentação mais longo. O resultado disso vai ser uma pizza mais crocante, com bordas finas, lembrando um folhado. Há dois anos, Ricardo saiu da Itália e veio para o Brasil para empreender. O pizzaiolo tinha apenas 13 anos de idade quando começou a fazer pizzas em Roma. Trabalhei na Itália há 15 anos, dentro de uma pizzaria. Depois eu estava em busca de um desafio diferente e para a mesma mala eu fui para o Brasil. E aí estamos ganhando, por enquanto estou ganhando esse desafio. Hoje, Ricardo e o também italiano Antonio Oteri são sócios e há seis meses decidiram trazer o sabor de Roma para a cidade de São José dos Campos. Depois que decidi o ramo da atividade, como diferenciar, que tinha um mercado disponível no Brasil bem interessante pela tecnologia de produto, procurei um sócio que tivesse uma consolidada experiência nessa área aqui e fiquei encontrando o Ricardo, que estava chegando no Brasil e convenci ele a vir em São José dos Campos, na área de São Paulo, onde a pizza tem um mercado muito bom. Em média, são 40 quilos de massa por dia. Ao contrário da maioria das pizzarias, aqui, depois de prontas, elas ficam descansando por até 48 horas. É massa 80% de hidratação com fermentação 48 horas. Isso aqui requer de muito estudo em fazer isso. Aí a gente importa uma farina da Itália e a gente faz um mix de farina entre o nacional e entre a farina da Itália. A gente estuda um mix, né, que aguenta esta altíssima hidratação. É uma massa muito leve, muito crocante. Ela não deixa ser pesada no estômago. Depois, é só preparar os recheios, que também são fiéis às pizzas feitas na capital italiana. Tem de cogumelos funghi com muita linguiça, abobrinha parmegiana e queijo e dezenas de outras combinações para agradar o paladar de quem aprecia uma boa pizza. O tomate também é importado, né, o azeite é importado. A mussarela conseguimos fazer quase da mesma qualidade da Itália. Então não tem muita diferença entre os produtos entre aqui e entre a Itália. Tanto que tem pessoas que já foram para Roma ou para Itália, né, que foram aqui na forneria e falaram que a pizza daqui é talvez melhor do que elas comeram lá. Até a forma de assar é diferente. Com o forno a 400 graus, a pizza vai e volta algumas vezes para acrescentar alguns ingredientes. O cliente pode pedir por peso ou tamanho. As assadeiras seguem o padrão romano, mas aqui os pedaços são cortados em tamanhos menores. Depois de montada, a pizza é servida assim, na tábua. A ideia é comer com as mãos. Aqui não tem nenhum talher, porque ela já é assim, bem firminha. São 21 sabores entre pizzas salgadas e doces. 100 gramas do produto custa em torno de 7 reais. Aqui o foco é fazer um produto original, exatamente, um produto saudável, cheio de proteína, altamente digerível, bem saboroso, igual, idêntico, como é feito em Roma. Porque a diferencial é a parte mais importante na estratégia do nosso negócio. No espaço jurídico de hoje, vamos falar sobre a ajuda de custo. Dr. Reinaldo, o que prevê a Convenção Coletiva de Trabalho? Veja bem, Alexandre, a ajuda de custo é prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, especificamente para o trabalho em domingos e feriados. Os valores a serem pagos dependem do enquadramento da empresa. As empresas ME e EPP, que possuem a certidão de adesão ao REPIS, pagam valores diferenciados, ou seja, reduzidos. Apenas estão isentas desse pagamento as grandes empresas, que possuem refeitórios autorizados pelo Ministério do Trabalho. Nesse caso, não há necessidade do pagamento da ajuda de custo. A seguir, vamos mostrar uma receita que vem fazendo sucesso em Redenção da Serra, o famoso bolinho de tilápia. Nós voltamos já. Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no Senac. Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. Senac. Para você poder mais. Aprendizado e conhecimento para sempre. Empresário, você conhece o Cincovarte? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo. O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Cincovarte. Somos o braço forte do comércio. Se para você fazer dinheiro não é como mágica, que tal procurar o Cincovarte? Venha nos visitar e veja como enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais. Cincovarte. Aqui, sua empresa cresce. Olá, empresário. Você já deve saber que a forma dos consumidores comprarem mudou. Um estudo recente mostra que 3 em cada 4 brasileiros pesquisam na internet antes de sair de casa. Algumas dicas podem te ajudar a atender melhor este novo perfil de cliente. A aproximação online da loja física é uma delas. Você não precisa ter um e-commerce, mas o seu cliente tem redes sociais. E então? Você tem divulgado e interagido em canais como Facebook e Instagram? E como está a sua lista de contatos? Saiu uma nova coleção? Chegou algum produto interessante? Divulgue também por esse importante canal de comunicação. Envie e-mails e mensagens pelo WhatsApp para aqueles clientes mais fiéis. Lembre-se, os clientes querem comodidade, mas também não abrem mão do preço, da qualidade e, principalmente, daquele atendimento personalizado. Apresente as novidades em primeira mão para ele. Faça-o sentir-se especial. E boas vendas para você. A cidade de Redenção da Serra é famosa por ser a primeira do estado de São Paulo a libertar seus escravos e também pelas águas de sua represa. E nessas águas, Alexandre, tem bastante criação de tilápias. Verdade. Um casal, além de cultivar o pescado, decidiu inovar, misturando o filé do peixe com a massa da mandioca. E a partir daí foi feito um aperitivo que está conquistando o paladar de quem passa pelo município. É aqui, nas águas da represa de Redenção da Serra, que há 10 anos Márcio se dedica à criação de tilápias. O peixe de água doce é o pescado mais cultivado no país e um dos mais fáceis para engorda. Com um tempo de 6 meses. No total, são 9 tanques como este, com cerca de 800 tilápias cada um. O crescimento dela, o ganho de peso dela é muito rápido, né? Em 6 a 8 meses você consegue já atingir o ponto de abate dela. A carne dela é a mais aceitável no mercado aqui dentro da nossa região. E para poder tirar o filé, a gente tira mais ou menos, dá para aproveitar 30% a 35% do peixe, né? No início, Márcio e a esposa Kátia vendiam o filé do peixe, já pronto para o consumo, neste quiosque, às margens da represa. Mas durante as feiras gastronômicas que trabalhavam, o casal precisava de algo rápido para comer. Foi aí que surgiu a ideia de um bolinho. Nós começamos a participar de eventos, vendendo o filé de tilápia, na verdade. E, no fundo, a gente precisava comer rápido, assim, para poder atender os clientes. A minha mãe, junto com a minha esposa, elas fizeram esse bolinho. O bolinho de tilápia para a gente comer, na verdade, atrás. Foi quando um dos amigos viu a gente comendo e quis experimentar. E ele deu a ideia, falando que era gostoso e queria que a gente vendesse, né, também. E foi aí que começou a sair o bolinho, né, de tilápia. Depois de retirados dos tanques, os peixes são escamados e somente o filé é separado. São cerca de 250 quilos por semana. Outro ingrediente do bolinho é a mandioca, que é plantada aqui mesmo no sítio. São retiradas por mês cerca de 100 quilos da raiz, que depois de descascadas, vão para a panela virar uma massa. Enquanto isso, o filé de tilápia é desfiado. Nós pegamos a batata no início para poder fazer como se fosse uma coxinha. Mas, desde criança, minha mãe fazia para mim a coxinha e eu gostava muito da mandioca. Foi quando eu pedi para elas misturarem a mandioca com filé de tilápia, né. Aí foi onde foi chegando na consistência, minha esposa foi melhorando um pouco mais a receita, até chegar na consistência que ela é hoje. Depois, é só fazer a mistura. São cerca de 100 quilos de mandioca para 45 quilos de filé, que são temperados somente com sal e salsinha. A gente mistura primeiro a coxinha mandioca, depois a gente mistura o peixe temperado, né, na massa. Aí a gente pôs sovando a massa para ficar bem macia, né, aí para dar liga no bolinho. E é aqui, à beira da represa, que o bolinho de tilápia é finalizado. São vendidos por mês cerca de 3 mil unidades. Mas quando o Márcio e Kátia vão para os eventos, a produção chega a dobrar. O preço de cada porção custa 18 reais. O quiosca atende de quinta a domingo, sempre no período da noite. Como já tem a mandioca em casa, já tem o peixe, foi aí que um agregou o outro, né, para a gente poder vender de tudo um pouquinho. As vendas do comércio no primeiro semestre ficaram abaixo das expectativas dos lojistas. Tanto o dia das mães quanto o dia dos namorados apresentaram um índice de crescimento inferior a 2%. Isso mostra que nossa economia sentiu diretamente os impactos políticos do novo governo. Continuamos acreditando que, a partir de agora, as coisas vão melhorar. O segundo semestre costuma ser forte para o setor varejista. Além de que, as reformas políticas devem finalmente sair do papel. Precisamos do empresário confiante. Só assim teremos mais investimentos, mais empregos. Consequentemente, a confiança do consumidor também cresce e as vendas melhoram. Lembre-se, é nessa época de mais dificuldade que devemos nos fortalecer e se preparar para os dias melhores. Conte com o 5W. Nós temos ferramentas para ajudar a sua empresa a crescer. E o nosso programa de hoje termina aqui. Todas essas reportagens e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região, você também encontra no nosso canal de vídeos no YouTube. Acessa lá. Já são quase 2 milhões de visualizações. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação. É isso aí. Nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri